Tem a Ventos do Sul, tem uma que é ali na Brigadeiro Faria Lima, que é do lado do HB que também é muito bom. Passou o lado do HB, faz séculos que eu não vou lá pra cima. Nossa, acho que eu fui lá perto do HB o ano passado, velho. Perdemos. Achou aí? Achou, Warhead. Caramba, demorou pra achar isso e não caiu aqui. Cara, carne assada. Os caras vão falar lá ainda assim, carne assada, linguiça, frango... Mano. Tá louco, mano. Olha lá o outro. Você curte linguiça assada ou gosta? Lógico que hoje, fez linguiça enorme mano, meu sonho da água na boca. Ei, Joe. A, eliminação não, é ficando oficial mesmo, mano. Valeu. Curate o gel. Matei o Anel, ó, tem dois Jota no banheiro. Se você bobear, o Peru vai entrar rasgando, de repente mete uma goleada de 4. Ah, meu Deus do céu, mano. Vai entrar rasgando e meter um agulhado de 4, se o Bruninho fosse o Brasil, velho. Olha o Alex Bomba, mano. Ele tá na laíra. Ai, conta, 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 ele enxerou. Equipe Bravo venceu. Mano, o carro sempre faz essa jogada e eu ainda cair, velho. Início da rodada. Ele, meu Deus do Alex Bomba aqui, ó. Só bora, Alex Bomba. Que cheira de novo, meu Deus do céu. Não sou eu. É perigoso o Peru entrar com bola e tudo. Meu Deus, mano. Caramba, os caras tá tirando uma... Ah, ele pulou o meu tiro. Cara, deixa o esgoto, esgoto, esgoto. Não tá no gol da seleção. É mal, ele tá esgoto, viu? Olha o Alex Bomba falando que tá rede, mano. Mano, o cara tá esgoto, esse F aí. Ou ele... Voltou, mas eu duvido muito. Já tava no fundo pra ver. Acha, seu louco, na caixa. Tem três rampas. Tudo de mão dada. de novo. É só pra ver. atrasar. Ya mano. 1 a 0 1 a 0. A bomba foi plantada. Eu achei que ele ia virar respalma. Pente do bomb. Mas a linguiça é uma boa mesmo, sem meme, pior que é, mano. Pô, linguiçinha, vinagrete, creme de alho, franceses. Fica aqui, mano, você vai comprar alguma coisa, sei lá, tipo no iFood, sei lá, uma carne assada. Pô, 150 gramas, 20 conto. Um assalto, mano. É, o Shadow esgotou. Tá, o Shadow esgotou, não. Beleza. A gente vai direitinho, sabe? Meu Deus, o Shadow é atingido. Vou tomar daqui, ó. Não. Aí é pica. Pode gravar aí, 3... F. Ali mesmo, aí, colado, isso, colado. Acho que o anel tá na rampa, esgotinho. Ah, na hora que eu tiro, o cara pariu. O que é o Shadow venceu? Tô meio de noção de pau, falei que ia vir um cara ali. Esgotinho. É. Início da rodada. Tancou na água. Ele ficou olhando pra mim, mano. Ele tancou, mas ele tá com uns 50 GBP, mano. Ele acertei o dedão do pé dele, mano. O Alex, o Alex Bomba correu pra cima da Neide. O Alex Bomba correu pra cima da Neide. O Alex Bomba correu pra cima da Neide. Tá, vai, vai, vai aqui, ó. Vem aqui, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Vai. Ele não saiu, tá ligado? Tá, o outro tava lá na flag, lá. Fugiu da flag. Eu acho que ele não viu a Neide, ó. Eu acho que ele não viu, ou sei lá. Eu acho que ele não viu, ou sei lá. Eu acho que poderia dar dano, mas não matava. Meu Deus do céu. Esgoto, rushou aí, ó. Perdei. O Alex Bomba. É, o Alex Bomba. Vamos ver. Eu não sei de onde veio não. Aí fila da mãe. Lixeira. Ó Alex Bomba me matou do ali cheiro. Já tava com 30 de HP. Tomei uma Neide na cabeça. Deixa eu ver quem foi que fez a Neide. É. Tem fundo da flag olhando a janela. Saiu o que eu falei Ahn Tá lá ainda, na esquerda da flag Sumiu, né? Sumiu, né? Ué, não sei de onde você tomou tiro Eu acho que foi lixeira Tem flag, frente da flag Nossa Que tiro mentiroso na rampa Costa, 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 costa Equipe Bravo venceu Esse tech foi mentiroso Não, pergunta pro Bruninho se o Início da rodada Está entendido Ô Ô Bruninho Ei, melhora sua mira Ô Bruninho Ah, não tem outro tiro Mandaram perguntar aqui se o pai de VIP deita Melhora sua mira Acho que ele nem lembra disso Quando nós jogamos escota, Bruninho Quando nós jogamos escota VIP Você falou o pai de VIP, o pai de VIP deita Tem direita e esquerda aqui Caralho, mano Flag, flag, flag Boa A bomba foi plantada Oi Calma aí E aí Lucas, boa noite, mano Quem quer comer bol? Ah, um dia Cinco de HP, flag Ip Alpha venceu Não, você viu a notícia sobre o GTA 6 Que no seu lançamento O preço não chegar é 750 reais Não vi não Hoje em dia normalmente a base de preço De GTA 6 é 750 reais Não, hoje em dia a base de preço de jogos aí é 200, 300 reais Não me admira lançar um algo mais caro Mas você viu que vai ter o 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 Olha o Alex Bomba e o Black Dualtran. Dois de cheira, gente. Dualtran. Não, a esgota. Ah, ninguém olha a porcaria da A, mano. Que merda, cara. Olha o F1 Pro quase morrendo, mano. Tinha um na A. Meu Deus. Corta, Alex. Meu Deus. O Alex Bomba quase deu Clutch, mano. Nossa, meu coração. Boa Memoria. Quando o cara de baixo ia matar a memória. Agora eu tô vendo esses caras ficarem falando aqui. É do chat do jogo, mano. É do chat de voz, pô. Olha o swagizado morrendo no paninho da janela. Ah, o Black abriu na janela pra fazer janela. Não dá nem pra me correr. Quando o Lula disse que o Grosso ia entrar em setembro, não sabia que se referia ao Peru. Caramba, eu tava as caras. Sim, cara! É do chat. Sim, o Lula do jogo não vai entrar em setembro. Não é do chat. Olha o Lula da janela que ele aprende em setembro. Ah, o Lula do W Classic. Não vai entrar em setembro. Não vai entrar em setembro. o carro no meu time ele ficou 9 barra 8 e não se perdeu, olha a contra ai mas não deu aquela lata barra? é, essa não ta hard não, também ta voo 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 ainda ai seu louco, aqui ah entendi, bacana olha o anel, olha o anel, olha o anel olha aqui os bombas dentro do bomb mais um flag, voltou ao corredor mais um flag, voltou ao corredor a equipe alpha venceu rachou sua arma e não? é, vendeu o rim pra comprar esse GTA comprei outro GTA voo 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 a sensibilidade vai ser aquele GTA premium com aquelas besteira la, versão dos Mojo 300 ah entendi, ah não tem um manei falando ai, eu acho que eu memorizo né ah, sei lá ah tá é, igual ao COD mano a versão VALT é 420 e a versão normal é é 300 reais ah, mas qual que a diferença? é que a versão VALT vem algumas skins e você já vem pro passe de batalha garantido é isso, mas não acho necessário o cara que cara canto oh 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 banheiro o Alex Bumba mano ah a gente só perder uns 3 round porque ninguém marca a porcaria da ar mano o Alex Bumba ruchou costas, velho o Alex Bumba ruchou costas, velho É o Alex Gomba, não tem como, cara. Início da rodada. Falei o saco no nariz de alguém, mano. É normal, velho. Olha lá ele. Quanto aí? Todos. Tem alguém falando aí. Eu gostei daquelas pessoas que vão zerar GTA 6 pelo YouTube. Normal, né, mano? Bem assim mesmo. Fia lá, agora o pano ajuda o maldito. Coloca-fei mal naquilo. Por causa do e-mail, ele conversou com os caras. Conversei. Perguntei do que se tratava e ele respondeu. Mas não sei, mano. Tenho umas dúvidas. Vá em qual cidade? São Isa do Rio Preto, interior de São Paulo. Ah, por que se for olhar, mano? Ah, porque normalmente sempre tem alguém ruchado. Achei que era o Alex Gomba. Ah, mas o Swag tá ali, ó. Não, o Swag tava na A. Não tá? Por que eu ia ruchar lá? Sua arma agora que você cai num... Só que eu tava com tudo isso, né? Velho, o governo tá bravão, mano. Mais um aí, moleque. Tá quanto aí? Foi assim. Flag, mano. Flag, flag, flag. Veio dar flag, mano. Essa Femari vai me lotar, mano. Ah! É. Ele não tem micro, o Swag. A bomba foi plantada. Oh, meu mano! Kiki Alfa venceu. Tá porra, o Ronaldo tá 21, velho. Início da rodada. Eu vou lhe lançar, velho. Eu vou lhe lançar por umas 3 horas. É, tipo... Tem um pernilongo aqui, sai fora! Tem um pênis longo aí, não? Tá ouvindo, tá ouvindo. Aham. Um pênis made. Tem um pênis made. O Alex, bomba tá na lixeira. Fez made na rampa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Sai, 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 sai! Da onde você tomou essa rajada? O anel foi rápido, sabe? Eu tô meio da esquerda. Meu Deus! Esgoto, 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 esgoto! Boa! Já perdeu isso aqui mesmo, velho. Partida sofrida. Nossa! Vão, vão, vão! Cara, que massa, treino pra academia. Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Já trombou o clã de Tuban? Graças a Deus, ainda não, mano. Mas ele é engraçado. Ação! Não, Manuel, acho que eu não vou fazer mais, não, mano. É muito cansativo fazer essa live. Muita gente pediu pra ele fazer. Eu fiz e não rendeu... Não rendeu comparado à primeira, tá ligado? Olha o anex marcação do Manuel na janela, velho. Vai, meu amor, gente. É hora de brigar, meu amor. Negativo! Vão, vão, vão! Valeu, Bruninho? Fala aí, Bruninho. Vão. Tá aí, tá aí, ó. Meu time matou 18, 21, velho. Eu acho que o Alex Bomba salvou uns dois rounds aí, mano. O anex tá debaixo da rampa, velho. Vocês que tão animando e vão um cavalo. Vou colocar um negócio embaixo da sua rampa, ô, Bruninho. Tá, tem um cavalo perto da rampa. Qual é o time? Qual é o time? Marcação do Manuel. Você sabe o que é marcação do Manuel? Vai lá, mata ele. Marcação do Manuel. Aí, ó. Direito é colado. E aí, tá coladinho mesmo. Janela, janela, anel. Tá coladinho aí, ó. L psychiatra. Vista, então ele não vai fugir. Vista por dia. Vista por dia, vc. Não gostei de lá não pelo preço também. É meio caro, né? É tipo… Esqueceu, que mostrava o jogo? É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Transcrição e Legendas Pedro Negri